Eu sei que no Brasil tem lugares que se faz, mas aqui na França é regra, quando você vai no restaurante, sempre vem cesto de pão e uma jarra de água, isso é de graça, de graça é incluso, você não vai pagar a mais por isso. Então isso se diz um carafe d'eau e simplesmente de pão. Então você sempre pode pedir se o garçom esquecer de trazer, aqui a gente nem pediu, já chegou na mesa, mas você sempre pode pedir, s'il vous plaît, je peux avoir un carafe d'eau? E aí eles vão trazer pra você, é água da torneira, simplesmente, mas aqui na França você bebe água da torneira sem problema.